Olá pessoal, de volta! E hoje nós vamos fazer uma customização, tá? Uma customização para você que está sem ideia aí, que quer dar um presentinho aí para o papai, um agrado, ou para mamãe, para titio, até mesmo para você, né? Porque eu já fiz essa customização há quase dois anos na minha jaqueta e lavo normalmente, fiz com cola quente e continua perfeito, eu vou mostrar para vocês, tá? Então assim, eu acho que é uma ideia bem legal que a pessoa que você for fazer vai gostar muito, tá? Então pode ser até aí um presentinho surpresa para quem quer fazer algo diferente aí para o dia dos pais, né? Então basicamente dia dos pais, mas você pode estar fazendo direto, então sem muita mais, vamos ao nosso trabalho. Gente, o que eu fiz? Eu peguei uma calça jeans que já não dava mais, né? E retirei o bolso da calça, ou de bermuda ou de calça, até mesmo a calça que você usa aí jeans, pode ser uma outra cor, se você for colocar em um casaco aí, ou em uma blusa, um blusão, não sei, você pode estar usando até uma calça aí de outra cor, né? Mas eu quando fiz, fiz com o jeans e achei que deu super certo, então agora eu vou fazer também no jeans para vocês, tá? Então eu retirei um bolsinho aqui jeans, olha, de uma calça, e o que que eu fiz, gente? Com a cola quente, lavo normalmente e não sai, tá? Aqui, ó, o meu bolsinho, ele já tá, ó, até mais surradinho, que foi de uma outra calça surradinha também que eu retirei, tá? E aqui, ó, nós vamos colocar a nossa ideia por dentro que ninguém nem vai ver. Então, como eu fiz essa minha jaqueta, eu já perguntei ao meu irmão se ele queria ganhar um presente no dia dos pais, quem não quer ganhar presente? Aí, obviamente, expliquei a ele, né, o que seria, aí ele pediu para eu colocar nessa jaqueta aqui de couro, olha. Então, como ela tem um forro, no primeiro momento eu fiquei assim pensando se poderia estragar, né? Aí, mas depois eu falei, não, não vai estragar não, vai dar certo. Vai dar super certo. Então, eu vou baixar aqui, olha, para mostrar para vocês. Ele pediu para eu colocar aqui do lado esquerdo, porque ele não é canhoto, né? Então, aqui, ó, está a parte do braço, está vendo? E eu vou esticar aqui, olha. Vou dar uma esticadinha aqui. Aí, você faça esse esticadinho aí no que você for colocar. Aqui já tem uma preguinha, ó, é uma prega que já é da natureza mesmo do casaco. Ela não vai sair nem vai interferir em nada. Então, eu sei que aqui é o braço dele. Eu vou botar um pouquinho mais aqui embaixo, olha. Tá? Medir aqui. Olha, fica certinho. Daí, eu já venho com a cola quente, como se eu fosse fazer mesmo a bainha. Então, eu boto uma quantidade aqui generosa de cola quente. Gente, já tem quase dois anos que eu uso a minha. Não sai. Você pode lavar que não vai sair. Agora, se você quiser fazer aqueles pontos de costura invisível, né? Que eu não sei fazer, você pode estar fazendo também. Aí, a ideia é pra vocês, tá? Eu sei que está sendo muito útil. Quando eu saio, é muito útil esse... Aqui, depois que secar, vou tentar tirar logo agora, mas depois que secar, a gente retira esse excesso de cola aqui, embora esteja por dentro, né? Então, agora, eu venho aqui, olha. Fazendo a bainha, né? Vou fazendo a bainha. Ou, se você achar uma outra ideia aí para prender, porque a ideia fica excelente, gente. Ó, aqui daqui a pouco está seco. Enfim, depois eu passo o estilete aqui, bem devagarzinha, e retiro esse excesso de cola que ficou... Ah, já está saindo. Que ficou aqui para fora. Não vou me preocupar com isso aqui agora, não. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e é um vídeo pequenininho. Eu quero que você assista todo ele, tá? Olha. Então, depois eu vou passar o estilete aqui nessa pontinha para retirar. Agora, a gente vem aqui, faz essa bainha aqui também, olha. Tá? E... Aqui, olha. Nós vamos encerrar o nosso trabalho. Já está bem preso. Esses pontinhos aqui de cima, gente, como são pontinhos que a gente vai usar mais, né? Na hora de colocar o celular aqui. Nem sei se eu já tinha falado que era para o celular. Se não falei, é surpresa. Eu tenho certeza, gente, que para quem você fizer, faça para você, faça um teste. Para você ver se não vai dar tudo certo. Olha, vou reforçar aqui. Aí, depois você vê se precisa de reforço aqui em outro lugar. Aí, eu também aconselho. Toda vez que você lavar, toda vez que eu lavo a minha, eu... Depois que seca, eu enfio a mão para ver se continua tudo ok. Para ver se não tem nenhuma abertura, se não fugiu nada. Entendeu? Então, toda vez que eu lavo, eu faço isso. Eu venho com a mão assim, olha. Para ver. Aqui mais uma pontinha. Para ver se está ok. Né? E a gente tem que conferir, porque o celular pode cair, se estiver aberto, né? Mas, olha. Pelo menos o jeans com jeans que eu fiz no meu, nunca saiu. Então, aqui eu vou pedir a ele também para ficar atento quando lavar. Né? Se está... Ó, aqui é porque não pegou. Está vendo? Eu acho melhor você fazer... Gente, eu nunca fiz com esse material aqui, desse... Mas, vai dar certo. Faça no jeans, tá? Faça jeans com jeans que vai ficar super legal, super bacana. Então, olha. Quando você estiver usando aí seu casaco, você vai pegar o celular. Olha. Ninguém vai dizer que você está com o celular. Está vendo? Esse bolsinho aqui é mais raso. Se você tiver um bolsinho maior aí, que tem calças que tem bolsas maiores, né? Mas, está aqui, ó. Tranquilamente. Está vendo? O celular perfeitamente aqui no bolso. Então, a ideia que eu tinha de customização hoje é essa. Espero que vocês venham aproveitar. Está vendo? É preto o casaco, mas não vai interferir em nada. Porque... Deixa eu levantar aqui. Porque o bolso está por dentro. Aqui, ó. Está aqui dentro. Então, olha. Quando ele colocar o casaco, ó. Ele já vem e coloca o celular aqui dentro. Certo? Fechou? Ninguém vai achar seu celular. Então, espero que vocês tenham gostado da ideia, tá? Faça na sua jaqueta jeans. Você vai gostar. Faça num blusão aí que o papai tem. Agora, eu só não aconselho que seja um tecido muito fininho. Porque, de repente, vai ficar muito grosseiro. Nunca fiz no mais fino. Mas, eu acho que vai ficar muito grosseiro. Então, o jeans é o ideal para você estar dando esse presente aí no Dia dos Pais. E, no mais, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Fátima Fiocke Facebook. Fátima Fiocke Instagram. Não esqueça, se você quer postar um trabalho que você fez do canal, você pode colocar lá a hashtag Aprendi com Fátima Fiocke, que eu vou receber com muito carinho. Você que já está aí me acompanhando esse tempo todo, que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Fátima Fiocke. Não esqueça de deixar o seu like, gente. Aproveita aí agora. Deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. Vai aparecer o sininho. Toca no sininho para receber a notificação. Deixe o seu comentário. Se você que tiver um comentário mais urgente, mais rápido de resposta, você me pergunta ali pelo Instagram, que eu vou estar respondendo você também. Tá bom? Então, no mais, muito obrigada. Ah, um recadinho. A próxima aula, eu vou fazer uma embalagem bem bacana. para que vocês possam colocar, né? Mesmo que seja um presente extra, que a pessoa já tenha a camisa, né? A jaqueta. Você vai fazer uma embalagem bem bonita para impressionar, para ficar aí bem bacana. Tá bom? Então, beijos para todos e até a próxima. Que Deus abençoe.